Um toque de amor. É hora de se apaixonar. Um toque de amor está no ar. Para ouvir e se emocionar. Um toque de amor. O amor existe e está bem perto de você. Amar às vezes é sofrer por um amor não correspondido. É ser forte para saber dizer não ao coração. Mais forte ainda para deixar o amor ser feliz sem pensarmos em nós mesmos. É fazer um voto de despedida do amor e escrever no final da carta a palavra eu te amo. E te deixo ser feliz sem interromper em sua vida amorosa e depois simplesmente rasgar a carta e abrir os olhos para que o mundo te mostra e você não vê. Talvez daqui uns dias eu nem me lembre mais de você. Talvez daqui uns dias eu nem precise sair na rua na esperança de te encontrar. Talvez eu nem faça coisas absurdas só para tentar te impressionar. Talvez eu nem sofra mais por um amor que nunca, nunca vai acontecer. Talvez esse seja o problema. Talvez isso aconteça ou talvez não. Só Deus é que sabe. Pense nisso. Talvez você não seja o problema. 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 Talvez você não seja o problema.